Fala galera, JoeGamer aqui, sejam muito bem-vindos novamente ao Red Dead Redemption 2 E bom, finalmente, depois de algum tempo sem gravar, na verdade não faz muito tempo não Pra vocês faz quase nada de tempo, mas pra mim faz um pouquinho de tempo Tanto é que eu nem lembro o que nós fizemos, mentira, mentira que eu lembro Eu lembro exatamente o que a gente fez no último vídeo A gente foi babar, foi babar do Reverendo É Reverendo né, é o Reverendo Puta, o Reverendo quase se matou de uma ponte, cara Um Reverendo, de uma ponte A gente salvou ele, o cara tava maluco, o cara tava maluco Eu tô simplesmente amando essa cena do qual a gente iniciou agora, tá Por mim eu ficaria o vídeo inteiro aqui só falando dessa cena Mas enfim, vamos levantar aqui, por favor A gente finalizou o último episódio aqui do acampamento mesmo, ok Olha só, traga animais para a Pearson a fim de suprir o acampamento Ele pode usar carne para fazer comida e peles para criar bolsas com capacidade aumentada Olha só, posso apertar o triângulo aqui para descansar na fogueira Olha só que coisa deliciosa E como eu disse Provavelmente eu vou tossir, eu quase tossi agora, ok Eu ainda estou com tosse Pós efeitos da gripe, tá bom Então talvez eu tossa no vídeo Seu tossir vai ser completamente involuntário Mas as partes que eu consegui cortar minha tosse, eu vou cortar, tá ok Bom, acho que eu tossi agora, provavelmente eu cortei o vídeo, enfim É, como eu disse, que que isso, cara Ah tá, é o prisioneiro Parar com eles para mim Nem a Paul Driscoll Nem... Parar, não crie, cara, parar sobre a sua gangue Eu não posso Pôr Pôr Pôr, guarda os braços lá Parece que o gato tem o nosso amigo aqui Eu estava pensando que o Sr. Williamson poderia ter uma palavra Você ready para falar, garoto? Eu disse, senhor Eu disse, eu disse Eu não sei nada, ok Não tem amigos de mim Eu só estou com eles por um tempo Pôr Você vê, nós ouvimos essa parte, então, como você diz a verdade? Que é o que você quer que eu faça? Ajuda ele, então, a próxima vez que ele abriu a boca, é para nos dizer o que está acontecendo Ah, quem eu estou brincando? Um dos garotos de Driscoll não conseguiu abrir a boca, mas ele diz uma mentira Por que, por que, vamos apenas divertir Gildo Oh, sim O que ele está fazendo? Onde ele está? Oh, não se preocupe Você é só um garoto, garoto Isso vai causar você problemas Você sabe, em Imperio, Rome Eunix foi um dos mais felizes e mais orgulhos No, você está me dizendo, certo? Claro Você está brincando Não, o que você quer de mim? Bom, você vai falar Apenas questão é agora ou depois Nós temos esses pequenos Ok, ok, listen Eu sei onde o Driscoll está pegando E você está certo Ele não gosta de você Mais você gosta de ele Ele está no 6-point cabin Eu vou levar você lá Serio Eu não gosto dele Eu quero dizer, eu gosto dele Mesmo menos que eu gosto de você Não desculpe Não desculpe Não desculpe Ok, então, parceiro Por que você não desculpe Uh, nós estamos indo para as costas Após a valentine Eu vou mostrar John, você vai levar esse pequeno rádio Com você E não desculpe Você vai matar ele Claro Você vai pagar os amigos Nos respeitos Ele nos levou para a colar? Isso é o que ele diz Vamos Eu estou levando você para ele Olha, eu vou dar mais direções Quando estamos próximos Mas se eu sei onde nós estamos É o próximo valentine Ok, eu vou levar Meu Deus do céu Eu fiquei preocupado Por alguns segundos ali Meu Deus do céu Meu coração parou E acelerou umas 500 vezes ali Cara Eu fiquei preocupado Fiquei preocupado pelo cara Meu Deus Você não é um O'Driscoll Você certamente parece um E Você se sente como Meu Deus do céu Você se sente como Eu se sente como Caramba É verdade Caramba, você está alto Bom Eu não tive nem tempo De fazer um resumo Mas a gente parou No acampamento No final do último vídeo A gente foi descansar Eu fiz a barba Do meu personagem Do Arthur Inclusive o cabelo também Não sei se vocês perceberam Mas eu fiz Está ok Nada que importe muito Mas Porque vai crescer Muito em breve De novo Está ok Mas O jogo fala para a gente Cuidar da aparência Do nosso personagem Da saúde dele Então Vamos dar uma de The Sims Por enquanto Enfim Ei 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 Se eu tenho minhas 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 É aqui! Sim... Eu sei esse país. Pegue esse caminho por cima das caixas. Como você está pegando, Tom? Tudo bem. Ainda não é certo, mas eu estou tudo bem. Você deveria ser depois dessa cama. Ei, tudo bem. Abigail não me deixou. Você conhece ela. Ela não vai ter razão. Bem... Quando você estava tendo uma falta de razão, escondendo por sua mulher, nós estávamos pegados. E eu não fiz o mesmo para você. Se você estava em uma forma ruim. Eu espero. Mas eu medo que você não sabe como ajudar ninguém. Exceto em você. Você vê, Driscoll? Se isso é como ele tratou seus amigos, imagine o que ele faz com seus inimigos. Eu tenho uma ideia do que vocês fazem com seus inimigos quando você colocou essas caixas em minhas partes. Bem... Você ainda tem essas caixas? Eu tenho um pedaço. Não vai ser tão limpo, mas vai fazer o trabalho. Eu tenho um pedaço. Eu tenho um pedaço. Eu tenho um pedaço. Eu tenho um pedaço. Eu prometo. Eu estou levando você para a caixas do melhor que eu puder. Você vai ver. Eu vou fazer bem. Cara, olha o pôr do sol, meus amigos. Puta merda. Olha esse pôr do sol. Rockstar. Sem palavras, viu? Olha esse ambiente, velho. Estas são as Ilks. Apenas para eles. Save seus cavalos. Nós temos que subir, garotos. Você sabe... Vocês todos não são tão diferentes dos O'Driscoll. O que você disse? Eu estou assistindo você todas essas semanas e... Você está ligado em um árvore. Você não sabe nada sobre essa gangue. Sim, bem... Eu diria que você não sabe muito sobre os O'Driscolls. Mas talvez eu sei mais sobre você do que você sabe sobre eles. E eu sei tudo sobre eles, então... Diz-nos aí. Como nós somos aqueles pôr dos mongrelos? Você é um pedaço como eles. Você é para sobreviver como eles. Você vive bem. Você vive bem. Você lutou com a lei. A natureza. Você é para você. Vê? É por isso que você está no O'Driscoll, O'Driscoll. Você está indo para sobreviver. Nós estamos indo para viver. A livre. O'Driscoll. O'Driscoll é um pedaço único e um matérico. O'Driscoll é... O'Driscoll é mais como uma professora. De onde eu estive, você parece o mesmo que tudo. Então você parece, mas você não viu. John! Calma esse garoto. Você é suficiente! Pessoal! Nós estamos quase com eles. Agora... Quem sabe se esse garoto que temos com nós está falando verdade. Mas se é o que ele diz que é, e o Cuomo Driscoll é aqui... Nós podemos fazer anos de lutar. Aqui e agora. Amém para isso. Aqui, aqui! Eu sinto que... Isso é onde ele... Calma! Calma! Agora... Calma! Calma! Calma aqui! Nós vamos lá na terra... Para as lutar. Vamos em calma. Com os sentimos ao longo do que nós encontramos. Provavelmente não se desenhar as coisas. Mas se o que fazemos... Nós mudamos rápido e caro. Nós resolvemos isso como sabemos. Ok? Ok, por mim. Com você, Morgan. Tudo bem, então. Trouxe os árvores aqui. Ei, por verdade. Eu deixaria os seus cavalos no outro lado desse alcançamento. Eu vou pegar minhas armas fora do meu cavalho e estou pronto. Fácil, Bill. Tudo bem. Se inscreva no seu cavalo, aperte L1 e segure quando montado ou próximo ao seu cavalo. Para se aproximar furtivamente, selecione armas silenciosas. Ok. Vá com seus cavalos. Vamos lá. Você vai pegar eles. Eu disse, fácil. Ok, deixa eu pegar as armas aqui, então. Ahn... Tá, vou pegar essa aqui. Vou ficar com o revólver. Temos um laço, uma dinamite e uma faca de arremesso. Temos o arco. Uma faca com... Olha só, tem uma iluminação aparentemente... Mas não faz... Ah, enfim. Não faz o melhor sentido disso, mas enfim. Vambora. Segue-me, ok? Não é longe. Podemos ter compartilhado um arco, mas não somos amigos. Lembre-se, estou assistindo você. Cada momento. Eu não vou te comprar agora. Vamos lá. Vai ser suicídio. Você vai morrer, garoto. Mas você vai perder suas bolhas primeiro. Jesus Cristo. Vamos lá. Só quero ver a merda que vai daqui. Obviamente, o Cormel Driscoll não vai estar aqui. Com certeza não. Ok. Descobre. O caverno está no esclarecimento lá embaixo. Há um monte de rapazes escondendo lá também. Estes rapazes armados? Armados? Drunk? Onde estão os estrangeiros? Sim. Em Cormel Driscoll? Ele estará escondido na caverno. Será escondido. Será escondido. Talvez, provavelmente não. Há lá. Alguém está chegando. Então, quem vai dizer que não tem nada para a pota? Deixa eu pensar. O cara que espalhou o jogo, eu acho. Eu vou descará-lo. Eu vou acompanhar. Não. Nós não vamos para isso. Nós vamos esperar, para que você possa dizer para você. Sim, sim, sim. Se alguém realmente irá escondir o mensagem, seria aquele tipo de rapazes escondido. Sim, sim, senhor. Vamos lá, descará-lo. Vamos lá. O que estamos fazendo com a piscina, Morgan? Um por cima. Eu vou lidar com esse cara primeiro. Ok. Vá para o trabalho. Vá para o trabalho. Não se mova. Ok. Eu não vou ter uma outra chance de ir. Eu vou ter uma outra chance de ir. Eu vou ter uma boa direita. Estou tendo a direita de guarda. Estou tendo a direita de guarda. Estou tendo a direita de guarda. Estou louco. Estou louco. Estou tendo a direita de guarda. Estou tendo a direita de guarda. Estou precisando de guarda. Estou tendo a direita de guarda. Estou tentando. Estou tímido a essas duas. Estou esperando. Volte abaixo dessa rua ou eu te coloco abaixo. Crass! Você não está fazendo nada! Você está indo para o campo? Eu deixei um guia lá. Ele é moleque como um pequeno lamba. Ele deveria ser. O que estamos fazendo com ele? Esse é meu. Nós precisamos de tudo certo. Vá e nos mostra. Ok. Agora o que? Estamos no perimetro. Espera na minha marca. Eu quero olhar esses meninos. Claro que eu acho. Ok, vou dar uma olhada aqui no perímetro agora, porque isso aqui está muito perigoso. Ok, eu vou dar uma olhada aqui no perímetro agora, porque isso aqui está muito perigoso. O que nós queremos para a pedra? É o que nos mostra. É o que nos mostrava no período de tempos. É o que nos mostrava no período da temporada do tempo. Parado aqui Eu vou tentar matar ele Porque eu quero menos Encrenca possível Com menos pessoas possível Ele levantou Ele tá andando O cara tá logo à direita ali Tem dois Tem gente pra cacete aqui, mano Será que esse de branco me vê? Eu não consigo ver nada Eu quero ver o que esse cara De branco vai fazer, mano Ele acha que ele vai fazer Mais uma ronda Próximo a esse cara Que tá na minha frente E depois vai voltar lá pra frente Eu vou esperar Pra poder atacar esse daqui Vamo lá, brother Aja Se movendo Vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Vem, idiota Oh, não Oh, não Uh, uh Uh Eu dei um soco nele Eu queria ter matado ele Meu Deus Começou Começou a trocação Que droga Eu não tava com a faca armada, velho Ah Que merda Uh Recarrega, recarrega, recarrega Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, morre Uh Corre, corre, corre Sai daqui Que eu tô um pouquinho fraco Calma lá, calma lá, calma lá Sai da frente, cara Ó o fogo amigo aí Cuidado Ai, 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 ai Uh, uh, uh Uh, uh, uh Corre, 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 corre Corre, corre Pouquíssima vida Pouquíssima vida Pô, achei que fosse um explosivo Aquilo ali, mano Tinha um bagulho vermelho Sabe, né Geralmente quando tem alguma coisa vermelha no mapa É explosiva Vou pegar A carabina de repetição aqui, mano Uh, 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 uh Ah, rapaz Oh, oh Por trás Você tá valendo Você tá valendo A carabina de repetição Você tá valendo Ah 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 Você tá valendo A carabina de repetição É você Uh Grande abraço, meu amigo Mais um ali, mais um ali, mais um ali A música tá show de bola também, hein Puta que pariu Ok, o pessoal tá looteando os Driscolls aqui E meu Deus do céu Eu não vi que eu tava com a faca não equipada, cara Desequipada no caso Puta merda Isso Isso deu uma Nossa senhora Fudeu muito Fudeu muito o rolê, velho Será que o Driscoll tá aqui ainda? Eu acho que não, hein Eu vou recarregar a minha arma só pra precaução Mas eu acho que ele não tá aqui ainda, não Aqui é uma casa muito aleatória pra ele tá aqui, mano Como é que pode acontecer aqui agora? Você tá bem? Claro Obrigado Como Driscoll Ele não está aqui Você colocou nós aqui Come aqui O que? Você colocou nós aqui Não, eu não Você colocou? Como Driscoll não está aqui Ele estava aqui, eu sinto Se eu colocou você, eu não teria salvado sua vida É um bom ponto, Arthur Ok, então, vamos, sai daqui Eu não vou te matar Eu não colocou você Você está perdido Você está perdido? Eu estou deixando você Eu vou te derrubar Agora, vai, sai daqui Isso é o bom que me matou Outro Sem você Como Driscoll vai perder a sua mente sobre isso Então? Então eu sou um de você agora Dê-me uma desculpa Ok, então Mas eu estou te ensinando Oh, eu sei Vamos, vamos para o campo Então você tem o dinheiro, então? O que dinheiro? Sim, é geralmente um dinheiro No chaminé Eu vou te derrubar O resto de vocês, garotos Pegue o campo, rápido Vê, Arthur? Eu não estou tão ruim Ei, Bill Você diz o Dutch O que o Kieran não vale a matar? Apenas ainda É claro que você está Dinheiro no chaminé, cara Calma aí Calma aí Calma aí Masso de dinheiro Opa Já gostei, hein 15 doletas Oh, mas tem mais aqui, bicho Porra, tem dinheiro pra caramba aqui, mano Deixa eu colocar em primeira pessoa aqui Pra poder ver com mais detalhes Que isso, hein 12 dólares O que mais temos por aqui? Temos uma caixa aqui Um elixir, beleza Show de bola Elixir de ginseng Olha Ginseng Aquela Aquela planta Que a gente pode usar também, né? Interessante Interessante Ué, achei que eu fosse pegar esse item Que estava na Em cima do armário Fruta enlatada Show de bola Kentucky Bourbon Daqui uma bebida Biscoito sortidos Ótimo Escopeta balote Show de bola Escopeta cartucho regular Muito bom Acho que agora já saquei tudo aqui Opa, calma aí Nessa gavetinha deve ter alguma coisa, mano Calma aí Munição, munição, munição Óleo de cobra? É um item raro, hein É um item raro Mais um cartucho de escopeta Eu não sei o que significa isso É um cartucho regular Não saquei muito Mas deve ser algum tipo de munição, né? Aqui não tem mais nada, eu acho Show de bola Vosculhão chaminé Simbora, mano Trocar por cara Benda de repetição Cano duplo Pega a escopeta Ok Não, não, não Não quero pegar cover não, gente É o L1 Olha, apertei no botão errado Escopeta de cano duplo Show de bola, hein Esta arma está suja As armas ficam sujas com o uso E você pode cuidar delas apertando R3 Quando o item estiver destacado no menu de armas Segure a L1 para abrir o menu de armas Limpar as armas com óleo de arma Irá melhorar a condição e desempenho delas Ok Cuide da escopeta de cano duplo R3 Limpar a escopeta Temos várias opções Alternar visão Aproximar Mirar Limpar Virar e voltar Eu vou limpar Obviamente Ah, mas ficou muito mais bonita Caraca, velho A arma está limpa Ahn Posso mirar com ela Voltar Beleza Show de bola Ok Largar arco por carabina de repetição Parte da gangue Eita porra Missão concluída Mas já? Missão concluída fazendo uma pequena visita Show de bola, mano Bom Eu acho que eu troquei o Ah, não Eu não troquei, não Ah, não Eu troquei sim Eu troquei alguma arma pela escopeta de cano duplo Ah, eu troquei a carabina de repetição E agora? E agora? Ah, cara Eu vou ficar com a escopeta, velho Eu vou ficar com a escopeta Por mais que a carabina seja útil a longa distância Eu vou ficar com a escopeta Fechou? Vou sair aqui Meu cavalinho está logo aqui na frente já Muito bom Eita o animal correndo ali, bicho Pé de pano está logo aqui Nós temos inimigos aqui, hein Nós temos inimigos aqui Eu já vou vazar já Eu não vou lutear os justos que a gente matou Não acho tão necessário Eu só vou vazar daqui Porque aqui é um pouquinho perigoso Estou vendo a marcação no mapa ali Temos inimigos aqui por perto Então eu já vou sair de fininho Porque eu estou com medo de morrer de novo, né, mano? Vocês sabem que eu morri em alguns episódios passados aí Eu não quero morrer de novo No mínimo de mortes possível Se possível Aqui a gente tem uma rota Aleatória, alternativa, olha só Pode guardar arma, cara Pode guardar arma Tem outra rota aqui Deixa eu ver se eu estou exatamente no mapa Rapidamente Estou em Cumberland Recompensa Caçador de recompensa Olha só Temos coisinhas aqui já, hein Temos coisinhas aqui já Eu acho que eu vou ter que voltar lá para o nosso rancho, caras Tem muita gente aqui que eu preciso ver Eu vou ter que voltar lá para o rancho Mas Isso vai ficar para o próximo vídeo Ok? Vídeo curto, uma missãozinha por enquanto Tá bom? Eu acho que a partir do próximo episódio Do décimo episódio Aqui da série Eu já vou estar postando duas missões Padrão por vídeo Tá bom? Tive aí esses dez primeiros episódios aí Esses nove primeiros episódios Só como uma base de tempo Tá? Mas agora eu já posso postar vídeos com duas missões Por vídeo Ok? Bom Então é isso Eu acho que eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Não se esqueçam, claro De clicar e não gostei De se inscreverem aqui no canal E de me seguirem Lá no Twitter Eita! Então é isso Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Então é isso Um grande abraço Estou entrando em território inimigo E valeu